O passeio dessa cobra tá dando o que falar e virou caso de polícia. Então peraí pra você falar. A da câmera aberta, Daniel. Vem cá, ó. Vem cá comigo. Ô, João, vem aqui rapidinho, mas tem que ser rápido. Porque eu tenho que chamar a matéria. Vou perguntar pro João. Você, João... Deixa eu botar o crachá aqui pra ficar mais bonito. Deixa eu ver. Você já levou alguma vez a cobra pra passear? Não? Nunca, né? Não. Cobra é no lugar dela, não é isso? O perigo não é uma copa cena, né? É gararaca, tô deitado. Olha só. O João falou... O João falou o seguinte. Que o perigoso não é levar a jiboia pra passear. É dormir com a jararaca. Hoje você tá liquidado, João. Hoje você tá liquidado. A cobra, Rafael. A cobra foi... Levaram a cobra no centro, Rafael. Pois é, Demiroto. A gente mostrou essa notícia aqui no Alterosa Alerta. Agora, depois disso, Ademir, essa notícia tomou proporções enormes no Brasil inteiro. Porque essa imagem rodou a internet e viralizou nas redes sociais. Segundo informações lá da cidade de Itajubá, vamos só relembrar o caso. Esse homem seria o dono dessa cobra que a gente tá vendo. E ele teria levado essa cobra pra dar uma volta na Avenida Doutor Vicente Sanches. Só que uma pessoa que tava ali fez esse vídeo e divulgou nas redes sociais. Daí por diante, claro, ganhou todas as páginas aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em tudo quanto é lugar. Só que virou caso de polícia. Porque a Polícia Militar do Meio Ambiente informou que já tomou conhecimento desse caso. E que tá tomando as providências cabíveis. Os policiais ainda informaram aqui pra nossa produção que nos próximos dias a PM vai informar as medidas tomadas pelos órgãos responsáveis. A gente sabe, Ademir, que eles devem olhar ali documentação, porque esse homem seria o dono da cobra. Então, se ele tem autorização pra ter essa cobra em casa, como ela vive. Tudo isso deve ser investigado depois que essas imagens ganharam as redes sociais. Então, Rafael, é uma coisa esquisita mesmo. Você leva um cachorrinho, todo mundo tá acostumado. Tem gente que tem até porquinho de estimação. Verdade. Falar em porquinho, falar em porquinho. Quinta-feira o São Paulo vai comer um porco, amanhã... Agora, a cobra, levar a cobra pra passear é estranho, né, Rafael? É estranho. Mas eu conheço pessoas que têm essas serpentes de estimação. Tem muita gente que tem autorização, tudo legalizado. Você não pode pegar uma cobra, levar pra tua casa e tá tudo certo. Não funciona assim. A pessoa tem que ter uma autorização do Ibama. Tudo é muito... é tudo irregular. Tem como... tem que ser certinho, Ademir. É. Não pode ter nada. Você não pode pegar um animal, levar pra tua casa e cuidar. Só que a pessoa levar pra passear e colocar no chão, isso chamou a atenção aí das pessoas e dividiu opiniões. E aí E aí